Não, não precisa dar volta ao mundo Para ter a certeza da marca da cidade Realdade triste em que nós vivemos Em na solidão da noite e no convívio do lar Num sorriso roubado na noite de amor Ela espreitando a gente e a semente escapa Oh, ela mata e desmata E tu impávido, indiferente e sem nada fazer Oh, diz não a esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome É, nem gritos de chorros da gente Que perdeu seus entes Te fazem ter medo Vou entender Quão monstruosa é a sida Sim, o amor é doce Nasce de tudo De um querer sem importância Amo a vida Amo a vida De uma forma segura Amo a vida Amo a vida Amo a vida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome Amo a vida 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 Indiferente e sem nada a fazer Oh, diz não A esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome Nem gritos de choros da gente Que perdeu seus entes Te fazem ter medo Ou entender Como os trouxeram a sida Sim, o amor é doce Nasce de tudo De um querer sem importância Ama a vida De uma forma segura Oh, ela mata e desmata E tu impávida Indiferente e sem nada a fazer Oh, diz não A esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome Oh, ela mata e desmata E tu impávida E tu impávida Indiferente e sem nada a fazer Oh, diz não Não a esta guerra da sida Não a esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome Oh, ela mata e desmata Oh, ela mata e desmata E tu impávida Indiferente e sem nada a fazer Indiferente e sem nada a fazer Oh, diz não Não a esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo Não deixas que ela te tome Oh, ela mata e desmata Oh, ela mata e desmata E tu impávida Indiferente e sem nada a fazer Oh, diz não A esta guerra da sida Seguindo as regras do jogo E tu impávida